A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Rodoviária Federal recuperou na madrugada desta sexta-feira, 17 de novembro, na BR-290 em Eldorado do Sul, uma caminhonete roubada que estava sendo utilizada para a realização de assaltos a veículos de carga na região. A ação ocorreu durante o patrulhamento tático realizado pelos policiais rodoviários, após perceberem o veículo Cherry Tigo em atitude suspeita dentro de um posto de combustíveis. Os criminosos, ao perceberem a presença dos policiais, iniciaram uma fuga em alta velocidade fazendo diversos disparos de arma de fogo contra os policiais. A perseguição acabou em uma estrada vicinal onde os criminosos abandonaram o veículo e fugiram para o Matagal. Buscas foram realizadas, mas nenhum dos indivíduos foi localizado. Dentro do veículo foram encontrados grande quantidade de miguelitos e outros objetos utilizados em roubos. Música Música